Começando mais um vlog, agora é o nosso primeiro dia oficialmente no apartamento novo. O Dudu ainda está dormindo e a minha casa está assim, gente, ainda tem caixa, sapo, todo o rolo, tá? Acordei, estou sem cortina, porque eu esqueci a cortina no outro apartamento, então estou sem cortina e bom dia oficialmente. Estamos no novo apartamento e agora a gente vai ir lá embaixo comprar pão, porque todo dia tem uma padaria móvel aqui no condomínio. Então vamos lá comprar pão para a gente tomar nosso café da manhã no nosso novo lar, né? Vamos lá pegar o elevador. Gente, ai meu Deus, agora a gente tem elevador para descer. Não precisa mais sofrer com escada, se bem que lá no outro eu não sofria com escada, porque eu morava no primeiro andar. Nesse aqui eu moro no sexto, então se não tivesse elevador nesse, eu iria sofrer. Mas graças a Deus tem elevador e vamos lá comprar pãozinho. O Miguel já acordou todo animado, né? Deixei o Dudu com o Carlos, né? O Dudu ainda estava dormindo, eu com essa cara de sono, gente, cansada, porque ontem a gente foi dormir muito tarde. E aí já é a vista aqui embaixo, né? Do condomínio. Gente, assim, a minha sensação do primeiro dia, estava um sol lindo, maravilhoso. A minha sensação é que eu estava, tipo, que ainda não tinha caído a ficha de que eu tinha mudado. Então parecia que a gente estava de férias, sabe quando a gente está de férias no hotel? Porque a gente sai, pronto, essa era a sensação. Aí tem esses, a churrasqueira. O condomínio é cheio dessas churrasqueiras espalhado no condomínio inteiro. Você pode usar para fazer churrasco, alguma comemoração, sabe? Então tem bastante churrasqueira desse espalhado no condomínio inteiro. Hoje eu não vou mostrar o condomínio para vocês, então vocês vão ver só algumas partes. Mas logo mais, depois que saiu o vídeo do vlog do meu apartamento, aí eu faço um vlog do condomínio, tá? Para mostrar o que tem aqui no condomínio. O Miguel acordou super animado, né? Como eu falei para vocês. Esse daí, ó, é a padaria que vem todos os dias. Ela vem de manhã e à tarde também. Ela chega tipo umas 6 horas da manhã e fica a manhã inteira. E à tarde, umas 5 horas da tarde, ela também vem. Aí tem pão, gente. Tem muita coisa nessa padaria. Tem pão, frios, leite, manteiga, bolo, várias coisas. Dentro do condomínio também tem um mercadinho. Só que nesse mercadinho não tem pão, né? Tipo pão de sal, essas coisas não tem. Aí a gente pegou um pãozinho para a gente tomar nosso cafezinho. Quando era o nosso primeiro dia, a gente acordou muito animado. O Miguel, principalmente, né? Que foi o primeiro a acordar para ir na padaria. Aí a gente pegou nosso pãozinho, que estamos voltando. E, gente, olha só o que que tinha. Nesse final de semana que a gente mudou, era o final de semana de evento. Porque aqui no condomínio sempre tem evento, sabe? Acho que uma vez no mês tem evento. E nesse dia estava tendo evento aí, ó. Aí as barraquinhas já estavam fechadas. Porque ia abrir, acho que, uma hora da tarde. Aí ia ter pastel, várias coisinhas, gente, para comer. E também show ao vivo. Aí tem aquele sorvete. Gente, esse sorvete é muito antigo. Eu adorava esse sorvete dessa máquina. Aí, à tarde, o Miguel me fez descer. Eu com um monte de coisa, gente, para arrumar na casa. O Miguel me fez descer para pegar um taco. Acho que é ele. Eu não lembro o nome. Ele me fez descer. Aí é um pouquinho, mais uma parte do condomínio, gente. Olha que legal. É bem grande, gente. É uma cidade. Sério, é uma cidade. E o bom daqui é que o Miguel pode andar livre. Porque o segurança tem segurança no condomínio inteiro. Então, é super tranquilo para o Miguel andar lá embaixo, sabe? Aí eu estou comendo meu pãozinho com manteiga. Gente, eu não sei nem... Eu estou comendo na tampa porque eu não sei nem onde está meus pratos. Não me sou onde está nada. Olha só a minha cortina improvisada. Eu coloquei esse pedaço de tecido improvisado. Aí é a vista da minha janela e o nosso garotinho acordou. E é o quê? Bagunçando, né? E, gente, uma coisa que o Dudu ama comer é pão. Uma das poucas coisas, né? Porque eu lutasse tão ruim para comer. Mas pelo menos pão de saúde come. Aí estávamos o quê? Tentando organizar nossa bagunça, gente. Porque, assim, nossas roupas ainda estão nas caixas. Porque eu não comprei o guarda-roupa ainda, né? Talvez eu consiga comprar no mês que vem, né? Se minha mãe conseguir me emprestar o cartão dela, aí eu vou conseguir comprar o guarda-roupa na postação, né? Tomara que tenha limite, né? Aí eu vou conseguir comprar o guarda-roupa. Mas, por enquanto, nossas roupas estão aqui. Ainda nas caixas. E vai ficar assim um bom tempo, né? Um bom tempo não, né? Se Deus quiser, mês que vem, a gente consegue o guarda-roupa. Aí eu fui tentando aí organizar um pouco. Gente, eu vou falar para vocês. Que eu, até ontem, eu ainda estava arrumando bagunça aqui. Gente, o quê que é isso? Mudança. É muita bagunça. Você não consegue arrumar em uma semana, gente. A mudança não consegue. É muita coisa para você organizar, sabe? Muita coisa. Coisa do Miguel, coisa do Dudu. Aí tem as roupas do Carlos. Nossa, é muita coisa para organizar. Muita coisa mesmo. A gente quase... Como que eu falo? Quase ficamos malucos, né? Na verdade, eu fiquei maluca, né? Com a balança toda. Aí a gente resolveu descer um pouquinho lá para baixo. Para dar uma volta. E também a gente precisava comprar a mangueira do gás. Por quê? Aqui é gás encanado. No nosso outro apartamento também era gás encanado. Mas já estava com a mangueira, né? Lá. Nesse aqui não estava com a mangueira. Então a gente teve que ir buscar uma mangueira para colocar no fogão. No fogão para a gente conseguir cozinhar, né? Então a gente partiu rua. Gente, e aí depois que eu percebi que a gente saiu todo mundo no mesmo tom de preto. Na mesma paleta de cores. Depois que eu percebi, eu falei, gente, vocês combinaram? Porque a gente saiu com preto e cinza. Todo mundo. Aí a gente foi nesse negócio de construção. Acho que é 6C Construções. Eu acho que é isso. Para tentar comprar a mangueira, né? Só que chegou aí, adivinha. O Carlos esqueceu de tirar foto lá do negócio da mangueira. A gente teve que voltar em casa, tirar foto, depois voltar de novo aí. O Carlos anda tão esquecido, gente. Vocês vão lembrar aí do outro vídeo que ele esqueceu a chave? Lá no outro apartamento. Então foi a mesma coisa. Aí a gente foi aí. E aí eu aproveitei e andei um pouquinho, né? Tentei ver algumas coisas para decoração. Só que eu não achei nada. E o que eu achei que eu gostei, estava assim, muito caro. Muito caro. Aí a gente acabou... É que nem essa lixeira aí. Eu amei essa lixeira. Achei muito fofa. Gostei demais, só que achei caro. Então, continuamos procurando. Essa daí era a mangueira, ó. Tá vendo? Essa daqui. A gente acabou levando essa daí mesmo. Só que ela é curta. Aí depois a gente vai ter que comprar outra mais longa. Esse negócio aí, como que eu falei para vocês? É C&C Construções. Eu acho que é isso. E o Dudu anda 24 horas com esse ossinho de pelúcia dele. É 24 horas. Esse ossinho de pelúcia eu comprei quando eu estava grávida do Miguel. Então, esse ossinho de pelúcia tem 14 anos, gente. Dá para acreditar? E é assim. Está sendo o melhor amigo do Dudu. Ele anda 24 horas. Conheceu sim, gente. 24 horas. Dá para acreditar? Essa loja é bem grande, gente. Tinha esses escorredores que eu estava precisando também comprar. Só que uma inscrita aqui me deu de presente o meu escorredor. Que eu estava sem. O meu outro estava todo enferrujado. Eu acabei deixando para trás, né? Nem peguei. A gente ficou aí procurando. Ficamos aí umas meia hora, gente. Só olhando as coisas mesmo. E no final a gente comprou só a mangueira. Porque era o que a gente estava precisando mesmo, né? Ah, se precisando não. Porque se você colocar o que você está precisando, você sempre está precisando de alguma coisa. Só que a gente comprou só o necessário para o momento. Aí voltando para casa, o Carlos arrumou lá a mangueira do fogão. Então, eu já consegui fazer comida. Aí eu resolvi que eu não queria essa parede marrom. Na verdade, o cara aqui, o proprietário, era para ele ter pintado a parede. Só que ele não pintou. E se ele fosse esperar ele pintar, a gente ia demorar muito para mudar. Aí eu falei, ah, não. Deixa desse jeito mesmo que a gente coloca um papel de parede. Aí eu comprei, tipo, um adesivo e coloquei. Gente, olha só a bagunça que está na minha casa ainda, gente. Está assim, de ponta cabeça, gente. Aí eu coloquei minhas taças. E essas coisinhas aqui, ó. Era da minha tia. Muito feio, né? Eu coloquei ali para evitar a minha casa ainda. Está assim, de ponta cabeça. Mas, aos poucos, a gente coloca na ordem. Aí ali está a minha sala. Olha a da bagunça. A minha cortina improvisada. Aí o Calo está tentando colocar ali. O Miguel já está arrumando. Aí a gente comprou esse papel de parede. Porque eu não queria esse marrom, gente. Assim, eu não sou muito chegada nem cor marrom, não. Gente, é uma cor que eu não gosto é marrom. Aí eu falei, não, não quero essa cor marrom. Vamos colocar esse papel. Hoje em dia esse papel deu um trabalho. Ele ficou lindo, 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 lindo. Mas pensa em uma coisa que deu trabalho. Sim, esse papel deu trabalho. O Carlos, que eu digo, ele falou que você não me inventa mais de comprar esses adesivos. Detalhe, ele nem imagina que eu tenho um adesivo aqui que eu quero colocar na cozinha. Ele nem imagina. Aí o Miguel estava gravando. E eu estava segurando ele, porque ele subiu no banquinho, porque nós temos escada. Aí ele teve que subir no banquinho e eu tive que ficar segurando ele, né? Para ele não cair. E foi isso. Trabalho em equipe, né? Um grava, o outro segura e o outro coloca o papel. Foi nosso trabalho em equipe. E a gente fez isso daí enquanto o Dudu estava dormindo. Porque ele acordado, ninguém faz nada, gente. Tem que fazer com o Dudu dormindo. Ele acordado, ninguém faz nada, 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 nada. Aí, ó. É muito fácil, gente, de colar. O trabalho que dá, gente, é porque é assim. Tem hora que o papel meio que ele fica meio que torto, aí você tem que tirar e colar de novo. Esse é o trabalho que dá, sabe? Porque você tem que ir colando na calma, sabe? Não dá tanto trabalho. Parece que dá trabalho? Parece, mas não dá tanto não, tá? Ó, tá vendo? Fica um defeitinho ali, ó. Mas ali eu vou colocar um negocinho depois que vai esconder. Eu comprei esse papel que ele parece um porcelanato, sabe? Eu comprei na Joppa. Se vocês quiserem o link, pode me falar que eu deixo aqui pra vocês. Ou eu deixo lá no Instagram. Aí você me chama lá que eu mando pra vocês. Eu comprei dois rolos, deu pra colocar nessa parede. E eu acho que custou 45 reais os dois rolos. Aí eu peguei filete grátis, né? Porque eu amo filete grátis. E foi isso. E ficou muito legal, gente. Depois eu mostro o resultado pra vocês. E a gente desceu pro Dudu poder jogar um pouquinho lá embaixo. E agora fique com o resultado da parede. Meu papai colocou a televisão já. Aí ficou essa televisão aqui muito linda. A gente teve que colocar a televisão um pouquinho mais alta por conta do Dudu. Mas ficou desse jeito. E aí, vocês gostaram? Próximo vídeo. É meu pai falando a TV. Beijos.